Estava saindo de casa, eu tive uma belíssima ideia de colocar uma meia dentro da minha bermuda. Peguei duas meias assim, eu drobei elas assim, fiz um negócio, uma bolota e coloquei a minha bermuda, uma bermuda do pão fininho. Eu fui, eu fui por encontro, eu arrumei, passei perfume, eu passei um caiaque, né, o perfume gostoso. Aí chegou lá no encontro, sim, cara, a gente tava num restaurante, num restaurante árabe, comendo. Aí eu cheguei, ela já meio que deu uma olhada assim, pra baixo, assim, ó, acho que ela falou, nossa. Falei pra ela, assim, fixizamente, assim, pra ela, eu falei, tá meio estranho, tá meio estranho esse negócio, não sei não. A voz dela no telefone, ela, ah, então, aí perto de mim, ela, ah, então, ela mais gosta, assim, eu falei, né, então a voz gosta, né, você tem, aí eu falei, não, é porque eu tomei já, é bomba já, tomei bomba, várias bombas, eu fiquei bombado aí, igual a minha voz tá desse jeito. É, eu reparei, assim, que ela tinha, é um espírito grande, um espírito duro, né, um espírito, que ela tinha um gente estranho, não era, assim, não sei, mas eu gosto, eu não gosto tanto de diferente, sabe, eu gosto do que me provoca a curiosidade. Eu falei, é, eu vou logo ao restaurar Chapau Milão, logo de uma vez, aqui nesse restaurante árabe, me traz aí o que você tem de pinga árabe aí pra mim, halal, malaysalá, malaysalá, malaysalá. Logo, eu enxer a cara, meu, conheci a cara, aí ela bebeu também, bebeu com isso, bebê, com isso, bebê, com isso, bebê, com isso, bebê. E aí, é, eu sentado, assim, no meu lado, assim, aquele sofá, sofá, que fica do lado do outro, assim, aí eu, ela começou a passar a mão, assim, nas minhas coxas. E ela pegou na minha meia, assim, pegou na minha meia, passou a mão por cima da minha meia. Aí eu falei, será que ela desconfiou que ia meia? Ela nem percebeu, na verdade, porque ela tava meio, já velha chapada, já, também tava chapada, já, já de Billie Night, o exâmico, já, já tava lá, já. Eu, Anderson, vamos pro motel? Eu falei, não tem dinheiro pra pagar motel, moço, eu não tenho dinheiro, e também não tem um carro, eu ando a pé. Ela, não tem problema, Anderson, eu, Orlando, a gente leva você, eu levo você no meu carro, pro motel, vamos pro motel, bem legal, Anderson. Nós dois, aí eu falei, vamos, vamos, vamos sim, vamos sim, vamos sim, meu povo, você paga a conta pra nós aqui, que eu bebi muito, e tá caro. As duas esfirras, rapaz, eu já que eu pago. A gente foi pro motel, assim, papai, aí a gente entrou lá naquele quarto, né, eu nunca tinha ido no motel, é um, é um, é um, com as músicas, assim, é umas músicas, assim, tem um, 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 a loma de, 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 sabe, não, não, não gostei não. Aí ela veio para cima de eu assim e começou a atirar a minha roupa e ela tava muito bêbada. Até tirou a minha bermuda e ela viu a meia, mas nem ligou não. Ela nem viu, acho que aí a meia, nem viu. Mas beleza, né? Aí eu... Vai pra povo, vem, manda aquilo, manda nisso, manda aquilo, manda aquilo, manda aquilo, manda nisso. E vai, acontece as coisas e vai. Aí eu peguei e nem pus. Aí eu fui e passei a mão assim. Tá de perna dela, né? Ela tava de calça aí, né? Aí... Pensei, nossa... Que estranho. Deve ser porque ia um capuzão de Fusca. Eu continuei, eu continuei pra... Fui até tirar a calça dela e tudo, entendeu? Aí quando ela tirou a calça... Quando ela tirou assim... A calcinha... Não quero falar. Que na verdade... A menina que eu tava apaixonado... Na verdade... Era um menino... Era um menino... Eu tinha banhoca mal no caminho... Só pra lá... Só pra lá que esse negócio me mexe daqui... Menino... Menina... Menino, menina... Menino... Eu falei assim, ancho, você tem alguma conta, conta? Eu falei, não, não tem conta não, conta você, não tem conta nada, agora conta você, eu tenho conta tudo, Deus me livre, menino. Correndo dali, só peguei um Rolfo, um Rolfo e também uma Coca-Cola que dá, morrendo de fogo, peguei e fui embora daquele lugar, Deus me livre. Agora eu volto a estar caselo, né, eu achei que ela é Mulher Maravilha, ela é Superman que voa para trás.